E aí Quando te conheci, eu virei que ia te seguir até o inferno. E onde é que a gente tá? Porque é o céu, é? Eu não posso mais ser um homem bom. É o amor de Deus! Eu devia rasgar essa tua cara Pra não ter jeito do meu homem te querer. Tô esperando o quê? Toca atrás dele, porra! Tô esperando o quê? Toca atrás dele, porra! Eu sei onde é que ele tá. Fala, viado! A tua vida tá na mão de Deus. Tchau! Quando Star Wars was originally released, movie theaters didn't want to show the movie. To get the whole story, click on more news.